A paz do Senhor, queridos, quantas vezes nós nos sentimos tão sozinhos, tão enfraquecidos, achando que ninguém vai nos estender a mão. E é exatamente neste momento que nós temos que lembrar o que o próprio Deus disse para nós. Isaías 41, 10 Não temas, eu sou contigo. Muitas vezes nós nos preocupamos porque uma ou outra pessoa não se importa conosco, não nos dá atenção, não nos ajuda como nós gostaríamos e ficamos cabisbaixo, com o coração entristecido. Enquanto isso o Senhor está dizendo, eu sou contigo. E se Deus é conosco, isso nos dá a certeza que podemos passar por toda a diversidade, podemos continuar de pé, mesmo quando os impossíveis parecem que vão nos fazer sucumbir. O Senhor, Ele manda te dizer, aquieta o teu coração, enxuga as tuas lágrimas, se levanta de onde você está. Porque você não entrou nesta peleja sozinho, você não entrou nesta guerra sozinha. O Senhor entrou contigo. Ele é quem te ajuda, Ele é quem te sustenta com a destra da justiça dEle. Então não se deixe abater porque você não está vendo saída, não está vendo solução. Não está vendo caminho a ser seguido. O Senhor manda te dizer, é Ele que te direciona. Neste impossível, é Ele quem te guia. Então não te preocupa não, porque se Deus está contigo, a tua caminhada será sim de milagres. A tua casa verá sim o sobrenatural de Deus. A tua história provará sim do poder do Senhor. Quando o teu coração quiser chorar por se sentir sozinho, que a tua fé grite para Ele dizendo, meu Deus, Ele está comigo. E se Deus está contigo, você nunca estará desamparado. Você nunca estará sozinho, porque o Senhor é aquele que não nos abandona. Então ergue a tua cabeça, porque o teu Deus, Ele é fiel para cumprir cada promessa que um dia Ele te fez. Você fica aí tentando se convencer de que não tem mais jeito, que não vai dar certo. O Senhor, Ele manda a ti dizer, Ele entrou contigo nesta peleja. Esta guerra não é tua, é dEle. Este problema não é teu, é dEle. A única coisa que Ele quer de você é que você confie no poder dEle e entenda que Ele está contigo. O Senhor, Ele manda a ti dizer, confia naquele que te chamou. É impossível para você, para o teu Deus não. O teu Deus, Ele pode fazer muito mais do que aquilo que você possa imaginar. Então aprenda a descansar no poder dEle. E se o seu coração quiser gritar que você está sozinho e se entristecer por isso, faça com que Ele entenda que a tua fé está inabalável. Porque você sabe que o teu Deus, Ele é contigo nesta provação. E se Ele está contigo, a tua caminhada, a tua vida, a tua casa, a tua história vai provar do milagre dEle sim. Confia no teu Deus, Ele manda te dizer, não temas, eu estou contigo. O teu Deus é contigo. Confia nele. Guarda esta palavra no teu coração. Amém? Guarda esta palavra no teu coração.